Chega de gracinha, faz tempo que eu não faço graça aqui E não venho com meu óculos sem lente Todo mundo me pergunta desse óculos aqui sem lente Por que você usa óculos sem lente? Porque dá reflexo na coisa, na luz Se eu tivesse aqui com uma lente, o meu olho daqui Nada vocês iam ver Eu tô falando em português tudo errado, né? Nada vocês iam ver do meu olho, do gobel ocular Aqui do óculos do negócio Isso aqui é moda antiga Isso aqui é coisa de balada de Tóquio de 2008 Tipo assim, época de 2008 era moda E eu continuo, se eu gosto de uma coisa eu continuo usando Tipo, eu não fico seguindo, tá ligado? Eu fico com isso E eu curto o... Essa... Ai gente, não esqueci o nome Essa arame A base O molde E hoje a gente vai falar sobre suposições sobre mim Eu fiquei chocada Não, tô brincando, nem choquei tanto Eu peguei as melhores, né? Agora eu tenho uma câmera, eu posso... Ó meu celular, gente Meu celular, meu celular Esse aqui é meu celular, a capinha dele é muito boa Isso que eu comprei lá no AliExpress Segura aqui Vamos lá Nossa, gente Olá, meu povo Que come pão com ovo? Segue lá no Instagram Vou deixar aqui Arroba Camila Pipoca Porque lá eu consigo ficar mais perto Me aproximar mais de vocês Aqui no canal é um pouco difícil Ok? Então se você não me segue lá, me segue Eu faço live Enquete Boxer Just TV Há várias coisas Instagram tá mais... Não vou ficar falando muito não Senão vão me tirar daqui Primeiro Supõe que você não é de demonstrar os seus sentimentos Tipo os japas Não está errado É certíssimo Não, não, não Tem coisas assim E não é só sentimento de tipo Amor, carinho, afeto Não, é tudo É questão de tudo Tipo preguiça de brigar É tipo Nossa, que raiva Mas Muito mesmo Segundo Suponho que surta quando vem injustiça Às vezes eu tenho que me segurar Aqui ó A boca Sabe? Porque aqui não tem muita papa Apesar de que eu tenho preguiça de brigar Que eu já falei, né? Mas quando eu vejo injustiça É coisa assim Muito Muito Tipo Não dá Sou filha de Xangô Não sei se vocês sabem o que é isso Mas Quem sabe, sabe Pesquisa aí, Xangô É Que você ri Às vezes Nas horas erradas Não às vezes Toda a minha vida Eu fiz isso Todo o meu Meu, meu viver Assim Cara, aconteceu um episódio O último que teve Meu Eu trabalho no escritório Assim Tem coisas Que acontecem Entre, assim, né? Meus colegas E a gente já tá rindo Aí toca o telefone Aí a pessoa tem que falar sério no telefone Zero Go, roku, yon Mas e se eu não tiver aqui? Nana, yon Você vai Cabe aqui, ó Hati, nana Para, caçou, que fazer, mano Roku, nana, desu Hoje é seis horas que eu vou embora Não tem como Começa a puxar Que é o Sassoiwarae Que eu falei em japonês Que é a risada puxada Você convida a pessoa pra rir junto com você Aí ela tá falando Ai, sim Aí você já Eu que tô ali Parado Aí o outro Começa na sintonia E vem todo mundo Parado Meu Impossível Eu só Dou risada na hora errada Não dá Suponho Que você é brava E rigorosa Com a Bia É Eu crio a Beatriz Pro mundo Eu não quero criar ela Numa bolha Muito menos num pedestal Por ser primeira filha Por ser mulher Eu fui primeira filha Igual a Beatriz Aí vem os meus irmãos Aí foi acabando o trono Do trono eu caí pro chão Tô brincando Só que Eu tenho esse jeito meu Eu sei que pra ela vai ser bom Porque o mundo não tá fácil Não é verdade? Você não concorda? Não tem como Criar uma bolinha num pedestal Porque depois É porrada O mundo tá aí regaçado Ela tem que arregaçar também Tem que tá preparada pra bater de frente Sim eu sou rigorosa Eu dou carinho Eu dou tudo Eu faço né Meu Não deixa faltar nada pra ela Mas Eu sou rigorosa sim Eu dou branco Eu grito Eu falo Eu xixi Nem te conto Suponho que quando Tu fica brava Com alguém Tu desconta nos outros também Olha Eu fazia muito isso Sabe Nossa Você tá brava Vai ficar descontando em mim Aí eu acordava Eu é Geralmente era na fábrica Quando eu trabalhava em fábrica Ixi Alguma coisa Nossa Já não dava nem um bom dia Rude Rude Isso é muito rude Porque isso não pode acontecer Você não tem que descontar nos outros Que não tem nada a ver Hoje em dia eu aprendi muito Assim Quando eu tô chateada com alguma coisa Mas no trabalho Eu não transpareço isso Pergunta pra quem trabalha comigo É muito difícil Eu tipo assim Ser grossa com alguém Porque tô chateada com alguma coisa Na minha vida pessoal Pra lá Pra lá Hoje em dia eu não faço mais isso Antigamente Era complicado Suponho Que você ainda vai voltar A ser ruiva Porque combina muito Com você Ha 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 Querida Ah essa mulher Maravilhosa É Eu ainda tenho Muito Assim Eu já fui Meio ruiva Mas eu tenho Vontade de ser ruiva Tipo Ariel Da Disney Né Não sei gente Mas eu tenho muita vontade E Eu vou fazer Não tenho só vontade Eu vou fazer Mas ainda não sei quando Mas eu vou fazer Suponho Que você tem vontade De ir a algum lugar Assombrado Mas caga de medo E desiste Ah então Eu já falei num vídeo Anterior É eu tenho muita vontade Na verdade eu gosto Eu gosto dessas aventuras Mas eu que nem eu já falei Eu respeito muito Eu não vou pra ficar bagunçando Que nem Antigamente assim Molecada aí Em túnel Tá nesse lugar E ficava Jogando bombinha Ficava fazendo bagunça Eu nunca ficava perto Porque eu não gosto Assim Eu respeito muito Porque eu acredito Num outro mundo Ele é um mundo Sobrenatural Sobrenatural Tá certo? Supernatural Sobrenatural Faça natural Sobrenatural Fala pra vocês Eu acredito até em gnomo Gnomo Duende Fadas Sereias Eu acredito ET Acredito em ET Seria muito egoísmo Da minha parte Achar que só Minha raça Só nós Daqui do planeta terra Os seres vivos Do planeta terra Existem É egoísmo Mas a gente nem sabe Não sabe de nada Pode ter um outro planeta terra Em outro lugar A gente nem tá sabendo Eles tão pensando A mesma coisa Que a gente tá pensando E eu tô começando A ficar confusa Aqui Deixa quieta Mas é isso Suponho Que é mãe raiz E nada de mãe nutella Essa aí já tem a ligação Com Né coisa Sim Eu sou mãe raiz Às vezes Só sou nutella Pra quando vejo Quando vejo uma coisa Muito bonitinha Que ela faz Aí eu fico muito nutella Caindo nutella na minha casa Assim que eu fico Ai minha filha Você é linda demais Mas enquanto ela é pequena Enquanto ela é muito neném Porque quando ela crescer Tiver cinco anos E já saber Eu não vou ficar fazendo isso Tipo Ai que linda Não Claro sim É meio engraçado Mas ficar Ai você é a mais linda De toda Não é isso Isso não é legal Mas eu sou Meu Eu dou carinho na hora certa Eu dou amor na hora certa Eu abraço Eu beijo O dia inteiro Mas eu não sou nutella Suponho Mais uma de filho Acho que você vai ser Uma mãe bem louca Mas que vai aconselhar muito A Bia Quando ela tiver Uns dezesseis Dezessete anos Com certeza Olha Eu sempre falo isso Quando as pessoas viram pra mim E falam Nossa E quando a Beatriz Começar pra balada Nossa E quando ela começar a namorar Nossa E quando ela começar Não sei o que Não querer mais ficar com você Não querer mais isso aqui Não querer É um mico Olha Eu vou criar a Beatriz Não sei né gente A gente não pode contar Tipo Cada um tem o seu jeito Ela vai ter o dela Mas eu vou criar ela De uma forma Que ela queira A minha presença Na vida dela Que ela queira Os meus conselhos Que ela Que ela sinta a falta Da mãe dela E fala Caraca Minha mãe aqui Seria o máximo Mãe Por favor Mãe Vem Mãe Tal Mãe Mãe Entende Eu vou me comportar Ser com ela Respeitá-la Entendeu Ao ponto Dela se sentir Tão à vontade Comigo De querer Tá Eu tipo assim Mãe Quero ir pra balada Vamos comigo Claro que sim Querida Porque eu nunca Saí Dessa Vida Eu gosto De Música 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 Tá louco Eu falo demais Suponho Tipo Banda Angélica Maravilhosa Que também tem canal No Youtube Vitiligada Igual a mim Maravilhosa Eu amo de paixão Essa menina Eu vou conhecer ela Já perguntaram Se seu vitiligo Era sua pele Descascando Meu Deus Sensacional Olha Já perguntaram Se era Bolha Se era Queimadura Né No caso É a pele Descascando Mas assim Nossa Você queimou Sua mão Né Nossa Desbotou Sua mão Já Já teve Muito Mas assim É Descascar Ai gente Teve Tipo Nossa Isso não pega Não Né Assim Aí eu Não né Você não tava aqui Né Eu tenho Estocol Né Meu Acontece Né Acontece A gente Suponho Vamos lá Próximo Senão não vai acabar Nunca Você é muito da família Gosta de estar perto Sempre Sofre Quando fica muito longe Muito tempo longe Você está tudo Certo Você me conhece Você sabe Você tava aqui Né Você vive comigo Não é possível Porque você adivinhou 100% Quando eu era adolescente Eu não tava nem aí A gente tem essas fases Né Nossa eu saia Eu ia pra balada Todos os dias Se deixasse Quando eu tinha meus 15 Dos 15 aos 20 24 Mais ou menos Eu fui muito porra louca Eu era da sa Eu era da vida Da vida sim Saia Sem horário pra voltar Só amigos Amigos em primeiro lugar Amigos sempre Andava de banda Eu me arrependo muito De não ter vivido momentos Sabe Porque Momentos que eu digo assim De família Às vezes é um aniversário Junto com a família E tal A gente vai acabar entrando Num lado muito sentimental Então vamos parando por aqui Mas hoje eu sou muito Muito mesmo Embora eu mora longe da minha mãe Mas eu sinto muita falta deles Na minha vida Aqui no dia a dia Eu sinto muita falta Então E mais ainda Dos que estão no Brasil Eu sou Muito, muito mesmo Agora Mãe né 30 anos né Camila 30 anos né meu Suponho Você parece forte Mas no fundo Algumas coisas te afetam muito Eu achava que as pessoas Que não choravam Eram fortes E eu não chorava Por isso Só que aí que eu descobri Hoje eu aqui Eu né Sei que chorar É sinônimo de força Sabe É uma evolução Que você tem dentro de você É você tem sentimento Você tem mil Mil, mil Sentimento Aliás não é um sentimento Você tem coração E você chora Então isso é uma evolução Então assim Eu choro muito Hoje em dia Então eu acredito Que eu me tornei Uma pessoa muito mais forte Do que eu era Eu achava que eu era forte Mas eu não era Eu era simplesmente desligada Sabe Não abria meus sentimentos Eu era uma pedra Digamos assim E hoje eu sou muito feliz Do que eu me tornei Tem coisas que me afetam Mas é aquele lance assim Tem coisas que eu vejo assim O erro não é eu Sabe É a pessoa Se ela me xingou Se ela me ofendeu Sente bem por isso O erro está com ela Ela está se sentindo bem Machucando outra pessoa Entende Então tipo assim Quando a pessoa me xinga Me ofende Até nos comentários Qualquer coisa Eu não me afeto Isso é o tipo de coisa Que não me afeta Por quê? Porque a pessoa Está carregando isso com ela É ela que está mal É ela que precisa de ajuda E não eu Entende? Então aqui ó Entra aqui Sai por aqui Enrolo E enfim Tá tudo bem Mas é isso Tem outras coisas que me afetam Sim Família Perda Distância Saudade Isso me afeta Suponho Suponho Que você se ciumenta Pra caramba Taurina né meu Touro Touro Fica uma coisa Você vai precisar de touro Na tua vida Se não tiver um touro Na tua vida Você não sabe o que se ciumenta Porque touro Ai demais gente Mas eu não demonstro Às vezes eu escondo Fica na minha Fica Que laça Como se não tivesse acontecido Bem de boa mesmo Suponho Que você tá numa metamorfose E tá virando borboleta Eu também acho que sim Eu acho que eu mudo A cada dia E eu agradeço a Deus Todos os dias Por colocarem pessoas Muito abençoada Muito iluminada Na minha vida Porque essas pessoas Me ensinam coisas E eu aprendi A selecionar Que seria Pessoas tóxicas Não faz bem pra sua vida Isso é até um conselho Que eu te dou Não adianta Pessoas que dão desculpa Pra cada solução Do problema Não tem como Pra cada problema Uma solução Mas não tem que ser Ao contrário disso Pra cada solução Um problema E tem pessoas que são assim Porque isso acaba te afetando Eu acredito muito em energia Vocês sabem disso Então Eu Hoje assim Tem muita coisa que falta Eu tenho que Aprender demais Eu tenho 30 anos Eu tenho que aprender muita coisa Mas eu tô muito feliz Pelo que eu Aprendi muito A gente tá aqui no canal mesmo Muita gente me xingou Me falou muito de coisas Assim E em termos de xingamento Às vezes até Eu falava assim Hoje eu me Eu Assim Me considero uma pessoa melhor E eu tô muito bem Assim Suponho que você era Daquelas pessoas Que bebia e ficava muito louca Dançando e cantando Dá a mão aqui cara Como? Você tava na balada? Como que você adivinhou? Putz É mano Eu já falei Eu era muito bagunceira Da zoeira mesmo Ah velho Eu não tenho que esconder nada não Eu era do balacobaco Nervoso Tá ligado? Eu era tipo Ventar uma vez no Uau Um balde Cheio de gelo Tava cheio de potinho Assim né E eu falei Que que é isso? Não Chapada Eu falei Chapada? Que que é um negócio desse? Nem sabia o nome do negócio Não Isso aqui é chapa Eu falei Chapa Você tá bem doido? Era uma gelatina Que tinha pinga dentro E eu nunca tinha visto aquilo Eu falei assim Ah para Vai Dá aí uma pina colada pra mim Uma tequila Tá bom Vai Peguei três Gelatininha dessa Vai vendo Meu Gelatina normal Falei Dá minha pina colada Aí Tá tendo minha pina colada Meu Dentro Depois Ela estoura Entendeu? Porque é uma gelatina Vai fazendo Cara Aquele negócio Subiu Tipo Sem do nada Federalmente E eu tipo O que tá acontecendo aqui? Tá tudo girando Tá tudo embaçado Eu ficava cantando Mas a hora tinha divertido Eu cantava Dançava Suponho Que é da night E não gosta de acordar cedo Odeio acordar cedo Odeio Eu sou coruja Eu sou vampiro Eu sou da noite Amo a noite Incondicionalmente Suponho Que você não liga muito pra hater Não mesmo Sabe por que? É assim São pessoas que não me conhecem São pessoas que nunca convivem comigo Não sabem nem do buraco da bala Nada Nada da minha pessoa Então assim Estão falando em vão Em vão demais E eu odeio pessoas que falam em vão E hater São pessoas que precisam de ajuda Porque na boa Eu posso não gostar de coisas que Tem muito youtuber que eu não curto Demais Tem um monte Mas não é por isso que eu vou ficar lá Nossa Fico até com um pouco de pena Porque tipo Caraca velho Ninguém tá dando atenção Porque se tivesse dando atenção Ela não ia ter esse tempo Pra ficar hateando os outros Pelo amor de Deus Dá licença Suponho Que você já beijou mulher Nunca beijei mulher Que você e a Jaque Já deram muita porrada E tiro E muita gente Olha Tiro a gente ainda Não precisou dar Porque nunca aconteceu Uma coisa muito grave Ao ponto De ter que dar tiro Na verdade aconteceu Mas a gente era muito nova Mas enfim Isso aí deixa pra lá Já A gente já Muita coisa Isso é errado Mas a pessoa mereceu Mereceu muito Abuso Sabe abuso Abusados Então A gente vai pra cima mesmo A gente não tá nem aí não Se é homem Se é mulher Não tá nem aí Abusou Tomou porro Foi isso né Foi o dos Foi muito na verdade Foi pra caraca Tipo um monte Então assim Eu sempre vou fazer Esse tipo de enquete No meu Instagram Tá Eu falei pra você Então me segue lá Pra você também Participar Dessas coisas né Vai ter dia que eu vou querer Que vocês decidem Não sei meu cabelo Tipo Vou pintar o cabelo Isso aqui vão decidir Isso aqui vão fazer Entendeu É pra ter essa ligação Com vocês ok Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração De cada um de vocês Deus abençoe Ilumine A vida Os sonhos Os objetivos De cada um de vocês E muita paz Muita paz Nesse mundo Que tá precisando Se você tiver Com algum problema Se você se sentir mal Procure alguém Procure Pessoas Pessoas que te ama A palavra ela pode ser dura Mas se vem de uma pessoa Que te ama Ela quer o seu bem Então acredite nisso E confie muito em você Se ame em primeiro lugar Se valorize em primeiro lugar Porque se a gente não se valoriza Se a gente não se gosta A gente nunca vai conseguir Passar isso adiante Um beijo E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau